A comunidade de Arrieiro é mais um retrato do descaso do governo Mário Tricano com o interior do município, em que os moradores reclamam das ruas precárias e da falta de iluminação que estão causando insegurança, prejuízos e muita indignação. Nas redes sociais, os moradores da comunidade reclamam que a Secretaria de Agricultura deveria pelo menos ir até o local para verificar a gravidade da situação. Os problemas aumentam ainda mais quando chove e um grande lamaçal se forma impedindo a passagem de qualquer veículo. Enquanto o prefeito e a Secretaria de Agricultura continuam ignorando a situação, alguns dos moradores estão pedindo apoio na Câmara de Vereadores. Mas a resposta foi uma moção feita pelo pastor Luciano, que solicitou a realização dos serviços, algo que não tem surtido efeito, de acordo com os próprios parlamentares. Os pedidos já somam 491 moções, mas segundo os próprios parlamentares, a prefeitura não atende nem a 2% do que foi pedido até agora. Só moção não, mas é um começo. Então eu pedi porque eu estive lá em Arrieiro e as pessoas chegaram para mim e falaram, eu vi a dificuldade. E até porque peguei um ônibus também e fui. E realmente, quando é tempo de chuva, não adianta que o ônibus não vai. Chega em determinado lugar, ele para porque a estrada está emburacada, como em todo o nosso Teresópolis. E iluminação pública, não pega telefone em determinado lugar, a emergência também não pega, enfim, é um problema muito sério que a população de Arrieiro está passando. Eu vou chegar agora ao nosso prefeito, pedir a ele, para que ele venha e tenha uma atenção toda, Teresópolis, mas ali em Arrieiro, porque ali de fato as pessoas estão precisando. Uma moção é um começo, é um começo que nos dá essa autorização. Os vereadores têm como fazer essa moção pedindo ao executivo que ele faça. Mas além disso, eu vou lá pessoalmente pedir a ele que ele atenda esse bairro, atenda essa comunidade de Arrieiro que está sofrendo muito. Os vereadores afirmaram que pretendem ir à prefeitura para pedir explicações a respeito dessa negligência quanto às necessidades da população e até mesmo de uma simples resposta sobre a situação. Nós temos que ir lá cobrar, falar com o prefeito, falar com o executivo, para que essas moções, são quase 500, se for 10, foi muito, se for 10 atendidas, foi muito pela dificuldade, mas porém a gente vai ter que ir lá pedir a ele, tem uma comissão aqui na Câmara, para que ele venha resolver esse tipo de moções que estamos mandando para lá.